Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Criança, nós vamos começar as nossas correções do FA. Nós vamos corrigir as páginas 75 a 88 e vamos também aproveitar e vamos revisar um pouco nosso conteúdo, certo? Então, vamos lá. Você vai colocar, observar essas gravuras e vai dizer porque que uma é mais brilhante do que a outra, né? Então, a letra A, ela possui temperatura mais baixa, né? Que é a estrela B, pois a cor avermelhada indica que a estrela possui cerca de 13 mil graus Celsius, né? Enquanto a cor branca azulada indica que a estrela, né? Pode passar de 50 mil graus Celsius, certo? Aqui nós temos um texto, esse texto você vai responder a página 76, que é falando sobre o nome das culturas, né? No caso, nós temos aqui a cultura dos gregos, romanos, chineses, indianos, brasileiros. Para as culturas antigas, essas figuras eram importantes porque indicavam o momento do ano para plantar, para plantar, colher alimentos, bem como a época de rituais religiosos e outros costumes. Letra B, escreva qual é a história greco-romana que envolve Órion, cão maior, touro e leão. Então, Órion é um caçador de touros e leões, protegido por um cão de guarda, que é o cão maior. Terceira questão, você vai marcar a opção que está pedindo, né? No caso, é asterismos, né? Os asterismos, eles são figuras do céu, como o do cão na imagem, né? A constelação é uma área do céu que contém corpo celeste, como demarcado na imagem B. Vamos agora para a página 77, né? Então, aqui você vai colocar se é inverno ou se é verão, tá? A primeira é inverno, a segunda verão, a terceira é primavera e a quarta outono. Página 78. Na página 78, nós temos aí a imagem e você leu e a resposta vai ser o seguinte. Na imagem ao lado, ligue as estrelas e forme a figura que está procurando. Então, você vai, né? Se posicionar, né? Na que você quer fazer, a imagem que você pretende colocar, não é isso? Então, qual constelação esse asterismo representa? Olha só, muito bem. É o cruzeiro do sul. Muito bem. Olha só, né? Muito bem. Aí vem, explique o que está representando na figura a seguir. Você vai mostrando aí, vocês estão vendo, né? Que trata-se de um mapa ou uma carta celeste que mostra a posição de estrelas e constelação no céu, certo? Aqui nós temos a letra, né? A letra A. Você vai identificar qual é o objeto, né? O instrumento, no caso A, lupa. B, telescópio. B, telescópio. C, binóculo. D, microscópio. Na segunda questão, você vai classificar os instrumentos, né? Que apresentado, que tem na atividade anterior. Aí nós temos aí, né? Telescópio e temos binóculo. E temos na outra, que é o instrumento, que é observando pequenos, né? Objetos, pequenas coisas, que é a lupa e o microscópio. Tá, gente? Aqui, esse primeiro já pode observar os objetos distantes, tá? Que é o telescópio e o binóculo. Vamos aqui para a página 80. Na página 80 tem um texto e as perguntas é o seguinte. A. De acordo com o texto, Galileu Galilei inventou a luneta, explique se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Galileu Galilei não inventou a luneta, mas aproveitou um instrumento com a lente de aumento para construir a sua própria luneta. Aqui nós temos a letra B, né? Por que o autor do texto diz que o céu nunca mais, né? Nunca mais foi o mesmo após o uso da luneta. Porque a luneta, ela permitiu a visualização mais profunda de objetos celestes. Aqui nós temos a letra C, né? Qual foi a descoberta de Galileu sobre a lua, né? Ele descobriu que a lua não tinha a forma perfeita, como imaginávamos. Na época, o que ele falou que era cheia de montanhas e crateras, né? Página 101, aliás, página 81, desculpa, página 81. Embora todas as estrelas sejam formadas pelos mesmos elementos, mesmos elementos, elas podem ser classificadas de acordo com a característica sobre as estrelas, né? No caso, então, responda. Do que as estrelas são compostas? As estrelas são compostas de gases, né? O que fazem uma estrela ter cores diferentes, né? As estrelas, elas apresentam diferentes temperaturas e, por isso, tem cores diferentes. Aqui nós temos as cores, né? As cores que você deverá pintar de acordo com a temperatura. Então, temperatura baixa, pintura vermelha. Temperatura média, tricura amarela. Temperatura alta, azul. A nasce segunda, você também vai fazer pessoal, tá? Você vai recortar, o espaço vai colar aqui e vai escrever, tá bom? Então, é o seguinte, né? Você vai recortar uma constelação, colar do lado e aqui você vai contar o significado dessa constelação, tá? Página 82. Na página 82, nós temos aí os instrumentos que se usa no estudo do espaço. Então, nós temos binóculo, temos telescópio, temos aqui o binóculo, temos aqui também a luneta. A luneta, então, aqui tem todos eles, os quatro, para que você consiga fechar, né? Isso, né? Redondinho, tá bom? O quadrado. Aí, a quarta questão, você vai colocar respostas, né? O seguinte, cite o nome de um instrumento, né? Usado para observar objetos distantes. Né? Distante, distante, tá? Aí, aqui nós temos o seguinte, é luneta, telescópio, câmera e binóculo. Binóculo, desculpa. Cite o nome de um instrumento óptico usado para registrar momentos em fotografias. Quer dizer, que é a câmera fotográfica. Letra C. Cite o nome de instrumento óptico usado para observar em detalhes objetos muito pequenos, luva e microscópio. Aqui você explicar, tem com suas palavras, mas aqui já tem uma ajuda, né? Você pode olhar, você pode escrever da maneira que você entendeu, tá? Portanto, que seja coerente com o que você está lendo e estudando. Explique como instrumento, né? Explique-se no desenvolvimento da tecnologia, né? Da ciência, né? O desenvolvimento nasce da ciência. Então, vamos lá. O que você espera que você coloque, né? Que ajuda a observar corpos celestes e, dessa forma, entender melhor funcionamento do universo também. Além de permitir observar objetos e organismos muito pequenos que influenciam na nossa vida como as células, tá? Aí, aqui nós temos a página 83. Na página 83, nós temos o seguinte. É a terra e você vai explicar o que está pedindo na questão, né? No caso aqui, eles vão colocar o seguinte. Explique o momento, né? Similar, que é o peão e a terra realizam, tá? Então, o peão e a terra giram ao redor do próprio eixo. B. Indique o nome dado a esse movimento. Movimento de rotação. C. Qual é a consequência, né? Desse movimento na terra. A associação dos dias e das noites. Quarta, né? Escrevo os exemplos de objetos que realizam o mesmo movimento, né? No caso do peão e da terra. Então, pode citar que o peão, né? O giro que realiza uma bailarina, movimento das pás, né? De um ventilador ou de uma roda, né? Entre outros, tá? Pronto. Página 84. Na página 84, você coloca o seguinte. Marca o X nesse quadrado, tá? E aqui, gente, nós temos o seguinte. O sol ilumina a terra. Portanto, está do lado, né? Do lado mais iluminoso, iluminado ou iluminado. Onde é dia oposto do lado mais escuro, né? Onde, né? Onde é noite, tá bom, gente? Aqui, nós temos a terceira questão. Na terceira questão... Na terceira questão, você vai completar com as palavras que tem aí, tá? A letra A. A palavra dia pode indicar o período de 24 horas de duração ou período, né? Do dia em que está claro. 12 horas, né? No início do outono e da primavera, os dias e as noites têm duração... têm duração média de 12 horas, né? Cada, né? Página C. No início do verão, dias, né? Os dias apresentam mais horas de claridade com mais de 12 horas de duração. Letra D. No início do inverno, os dias apresentam menos horas de claridade com menos de 12 horas de duração. Segunda página que nós temos aqui, a Terra gira, né? Nós temos aqui na página que também corrigiu, né? Aqui nós temos letra A, nós temos as constelações, né? De signos. E você vai colocar aqui a resposta. Explique por que a constelação aparece em diferentes posições nas três imagens. A constelação apresenta movimento aparente no céu, mas quem está se movimentando por meio de rotação é a Terra. Letra B. Por que locais diferentes das cidades são melhores observados e sem observar o céu noturno? Então, esse aqui é nada de muito rodeio, sem muito rodeio. Então, você vai explicar como é que é observar o céu noturno, como é que é observar a noite, tá? Então, se necessário, faça uma pesquisa. Então, as cidades locais que apresentam maior poluição luminosa, né? Com postos iluminados, casas, prédios, de casas, né? Que temos aqui prédios. O que prejudica a visão do corpo, né? Do corpo, né? Dos corpos celestes. Locais mais afastados da cidade, né? Das cidades não tem tanta luminosidade e permitem a melhor visualização, né? Visualização dos corpos celestes. Página 86. Na página 86, nós temos aí as gravuras, né? E vamos colocar a pergunta, né? O que essas imagens representam? As mudanças, né? A sequência da mudança de posição aparente do sol, né? Do sol no céu ao longo do dia. Aí, nós temos, né? Em qual direção nasce o sol e em qual direção o sol se põe, né? Então, o sol nasce na direção leste e se põe na oeste. Aqui nós temos. Nós temos aqui a página 87, né? A 86 a gente já explicou, não é? Então, você vai colocar aí que a 86, né? Nós temos que vocês podem colocar sobre o dia e a noite relacionando com o movimento de rotação da terra, né? E mencionando as atividades referentes a esses períodos, tá? Página 87. Nós temos aí que você vai colocar à disposição, né? No caso, essas atividades que vocês irão fazer a correção para estudar, tá? Então, esse daqui é o segundo capítulo, para que você estude direitinho, tá certo? Vamos lá. Você vai marcar aquelas frases erradas de maneira que se tornem corretas. Então, essa daqui errada, essa e essa, né? Então, correta é o movimento de rotação da terra demorando cerca de 24 horas para se completar. O movimento de translação da terra é a inclinação do eixo da terra para, né? Que são responsáveis pelas do ano, as estações do ano. A rotação da terra é responsável pelo movimento aparente das estrelas, certo? Agora, nós temos aqui a questão 2, né? No caso aí, você vai colocar a sua opinião corretamente também, né? Felipe sempre gostou de observar as estrelas no céu. Tanto que economizou sua mesada por bastante tempo para comprar seu próprio telescópio. Certa noite, ele perguntou à mãe. Mãe, por que as estrelas nunca ficam no mesmo lugar no céu? Vamos ver o que a mãe respondeu, né? Então, são estrelas que mudam de lugar, mas é a estrela que gira ao redor do próprio eixo, fazendo com que as estrelas pareçam estar em alguns lugares diferentes do céu ou ao longo da noite. Página 88, nós temos aí para completar as frases, né? E vamos lá. O termo dia também é usado como período de noite. O dia tem período de aproximadamente 24 horas. Esse tempo é equivalente à volta completa da terra ao redor do seu próprio eixo, né? Nós temos aí também a duração do dia e da noite, varia ao longo do ano, de acordo com as estações do ano. E o local da terra. Então, nos primeiros dias do inferno, as noites são mais longas que os dias, apresentando mais de 12 horas nos primeiros dias do outono. E da primavera, os dias e as noites têm igual duração, ou seja, aproximadamente as noites com mais de 12 horas de duração. Então, aqui nós temos aproximadamente 12 horas. Já nos períodos dos dias do verão, os dias são mais longos que as noites, com mais de 12 horas de duração. Então, aqui teria que ser pessoal, mais poder desenhar, né? E vamos agora... Agora, não, aí a tia agora finaliza com as nossas correções do FA de Ciências das páginas 75 a 88, né? Então, espero que vocês tenham feito as correções, façam as correções direito, tá certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem, até as próximas aulas. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.